E galera, vou aqui só falar pra vocês que o dólar baixou muito, isso significa que vários smartphones da própria Realme estão bem baratos Eu tô indicando comprar tanto na Amazon Brasil quanto no AliExpress E principalmente esse modelo que vocês vão ver no vídeo, tem outras gerações dele, principalmente a geração anterior com o Snapdragon 870 Que tá valendo muito a pena, eu vou deixar o link na descrição, tá? Então aproveita que o dólar deu essa queda aí pra já pegar o teu smartphone tão sonhado, né? E bora lá, vou deixar tudo arrumadinho na descrição pra já ajudar vocês, tanto do Brasil quanto pra você fazer a importação direta do AliExpress, beleza? E tem uns dias pra cá que a Xiaomi tem tido lançamentos meio conturbados, né? É um celular com o nome Redmi Note 11 Pro e aí do nada ela lança o mesmo aparelho só que com outro nome, um pouco X4 Pro Fora que as configurações estão ficando meio estranhas E aí galera, acabou de se confirmar várias informações sobre o lançamento da Realme A Realme é uma marca que tá crescendo muito no mercado, principalmente na América Latina Tem gráficos que são até assustadores do tanto de pessoas que estão comprando os aparelhos, tá? Mas enfim, eu não vou falar sobre a empresa agora Eu quero falar sobre um aparelho que vai ser lançado agora no dia 22 de março Que promete ser um absurdo, um sucesso com um preço espetacular Eu tô falando do Realme GT Neo 3, já existe o GT Neo 2, enfim Esse aparelho, né? O seu modelo anterior Veio com o mesmo processador do Poco F3, pra quem não lembra Só que agora eles estão inovando O que é que eles estão trazendo? Estão trazendo o carregador mais potente do planeta em um smartphone Tô falando de um carregador de 150 watts Que em apenas 5 minutos ele vai carregar de 0 a 50% É rápido pra caramba E em menos de 20 minutos ele carrega de 0 a 100% Fora as outras configurações que eu vou falar pra vocês Se a Xiaomi não tomar jeito, a Realme vai chegar, ó, bem mais rápido Roda a vinheta e vamos falar desse lançamento E já deixa o likezão aí, né? Bora lá! E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso Como eu já falei pra vocês, esse é um lançamento que está confirmado para o dia 22 de março Aqui é só o nosso vídeo de especulações, né? Pra gente criar aquele hype E, galera, já foi confirmado praticamente tudo sobre o aparelho Só falta o preço Mas pra vocês verem, de acordo com vários analistas do mundo afora Esse aparelho pode vir e custar uma média de R$ 1.500 a R$ 1.600 Galera, é barato pra caramba É muito barato com um aparelho que tem esse carregamento Que tem essa configuração de tela, de desempenho Vocês vão ver tudo nesse vídeo Mas já deixa o likezão aí Não vacila Ajuda a gente a se inscrever no canal E compartilhando esse conteúdo muito bacana Que a gente faz com muito prazer aqui pra vocês, tá? Não se esquece mesmo E ainda acompanhando nossos grupos de ofertas que a semana do consumidor rolou E muita gente aproveitou, né? Nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram Pra começar, a Realme costuma soltar uns teasers, né? Pra ir animando o público E já foi confirmado, galera, que ele vai ser um smartphone com 6,7 polegadas Com display AMOLED Não foi confirmado se vai ter 120 Hz Mas provavelmente vai ter, né? Não vão deixar uma coisa tão bacana que todo mundo gosta pra trás Já foi confirmado também o carregamento de 150 watts E praticamente, de acordo com vazadoras de informações ali da empresa Foi confirmado também o processador Que é o MediaTek Dimensity 8100 Galera, é uma pancada de processador da MediaTek Que é feito em apenas 4 nanômetros a litografia E isso aí é uma das coisas que ele é capaz de fazer É um processador que tem o mesmo nível de processamento De um Snapdragon 888 Então você pega um processador do mesmo nível Que é fabricado por uma empresa que costuma lançar mais barato Os processadores para serem colocados nos aparelhos Provavelmente esse smartphone vai custar muito barato E uma coisa também que praticamente a gente já sabe É sobre as câmeras do aparelho Pois ele vai ter um sensor principal traseiro de 50 megapixels Com sistema de estabilização eletrônica E mais um outro conjunto de 3 lentes auxiliares Ultra grande angular de 8 megapixels Macro de 2 megapixels E uma frontal de 16 megapixels Uma coisa que ainda está completamente sem muita informação É sobre o design dele A Realme vazou várias informações Só que o design a gente está esperando que seja parecido Com os seus outros modelos que a gente já conhece É um design já mais comum ali da empresa Vocês sabem que a Realme não costuma muito diferenciar o design dos aparelhos Vocês veem que sempre só tem uma, sei lá Uma logozinha diferente atrás A câmera sempre é posicionada da mesma forma E tem até um rapaz que vazou uma foto com o aparelho na mão E dá pra já imaginar que ele vai ser exatamente dessa forma Tomara que a Realme deixe bem à mostra essa tecnologia dela de supercarregamento né Na parte do design, algum efeito de raio ou coisa do tipo De qualquer maneira eu estou muito empolgado com esse lançamento Vocês veem que é um super processador, é um super carregamento A tela vai ser 120 Hz com painel AMOLED As câmeras terão a estabilização eletrônica realmente com eixos Que vão deixar a imagem estabilizada Pra gravar vídeo em 4K provavelmente Então meu amigo, convenhamos né Um aparelho desse porte Custar uma média de R$ 1.500 a R$ 1.600 Vai ser um sucesso Quando for lançado agora dia 22 Se realmente tiver com aquelas altíssimas expectativas A gente vai fazer um vídeo comentando com vocês Já deixa o like aqui E claro, se inscreve E principalmente ativa esse sininho de notificações aí meu amigo Porque na hora que o bichão for lançado aí Vocês vão receber em primeira mão nesse canal maravilhoso Beleza? Deixa um like no vídeo Valeu galera, um forte abraço Tchau, tchau Fui, é nóis